Dizem que o Brasil só começa quando termina o carnaval, se bem que tem carnaval rolando por aí, em alguns lugares ainda. Mas, é claro, então é dia de batente e as coisas vão sendo retomadas. Atenção, hein, porque os golpistas continuam agindo. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países onde se mais tem fraudes envolvendo aí contas bancárias, uso de documentos também. E agora nós temos aquele cartão de crédito que você pode usar para crédito e débito na aproximação. Gente, isso é um perigo, você tem que tomar bastante cuidado, porque os especialistas, inclusive, têm feito aí alertas importantes. Muitas pessoas, quando recebem esses cartões, desabilitam esta função de aproximação. Pode ser uma facilidade? Sim, mas também facilita para quem tem ideias de prejudicar o outro, né, de cometer um golpe. Tem a reportagem completa? Vamos ficar atentos. É claro, principalmente agora, né, que as pessoas estão aí também fazendo as suas compras, voltando aí a movimentar ainda mais o comércio também. Vamos ver. Quando você vai fazer uma compra com cartão de crédito ou débito, você prefere aproximar o cartão ou inserir na maquininha? Eu prefiro inserir. Por quê? Porque aproximar pode ter golpe, né, clonar o cartão. Eu estava utilizando bastante a aproximação, mas por agora realmente é inserir mesmo. Eu não gosto de cartão de aproximação. Depois de tantas fraudes com o cartão por aproximação, as pessoas estão preferindo voltar ao uso tradicional. Mas é preciso ficar atento a um novo tipo de golpe. Quando você, consumidor, fizer o pagamento por aproximação e ele for bloqueado, vai aparecer uma mensagem na tela. Erro de aproximação. Insira o cartão. Fique atento. É nessa hora que os seus dados podem estar sendo coletados. O que fazer nesses casos? Você pode tentar efetuar o pagamento a partir de outro terminal. Ou você pode pedir aquela maquininha sem fio. Alguns estabelecimentos têm e trazem até você. Ou, na última das hipóteses, você pode tentar efetuar o pagamento via Pix. E não é só o consumidor que tem que prestar atenção. O comerciante também precisa tomar alguns cuidados para evitar a fraude. Quem está sendo infectado não é o cartão. É a própria maquininha. Então, o cuidado tem que ser dos dois lados. O comerciante precisa estar com o seu software atualizado. Ele precisa saber que a máquina que ele está usando é de qualidade e que não está sendo manipulada por nenhum criminoso virtual. E do lado do usuário, do consumidor, essa pessoa tem que tomar cuidado ao olhar a maquininha, ver se realmente é uma maquininha que não levanta nenhuma suspeita, se tem alguma coisa estranha em relação aos números que estão aparecendo na tela. Antes de colocar a senha, é importante fazer esse questionamento toda vez que aparecer um erro que não é esperado pelo consumidor naquele momento. Pois é, tem que ficar bastante atento. A tecnologia vem para ajudar, para facilitar, mas os bandidos também ficam de olho e se aproveitam de qualquer, pelo mínimo descuido que você tiver.